E pessoal, estamos na Shop Store, sabadão bombando, loja cheia, e nós vamos mostrar iPhones para vocês. E aí pessoal, aqui na Shop Store é sempre assim, a loja está sempre cheia, então se você estiver em Faso Guaçu, já vem aqui reservar seu iPhone. Aqui pessoal, uma pequena degustação do que você vai ver, veja o vídeo completo lá no YouTube, tá? Nós vamos mostrar todos esses iPhones aqui, a Rita já está separando para nós, e os vendedores estão todos preparados para lhe dar o melhor atendimento, tá? É um iPhone mais bonito que o outro, e ó, e vou te falar, você não vai encontrar, porque parece o menor do que aqui na Shop Store. A Ritinha já está aqui preparada também, prontinha, com sorriso no rosto para receber vocês, e todos os vendedores da loja aqui também preparados para vender o iPhone para você. E ali do ladinho, você já compra uma capinha, olha aí ó, que bonito isso aqui ó, já está vendendo aqui, tá bom? Vem aqui na Shop Store pessoal.